Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. A paz de Jesus. Vamos mais uma vez meditar no Evangelho que é nossa salvação e a cura de nossos corações, cura de nossos pecados, de nossos medos e ansiedades. O Evangelho, ele vem sempre ao nosso encontro para nos levar para mais perto de Deus e para nos dar uma vida mais livre e mais feliz. Queridos irmãos, o Evangelho deste dia, retirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7, nos levam a refletir sobre dois pontos importantes. O primeiro deles, a coerência de vida. E o segundo, muito ligado ao primeiro, que é a confiança em Deus. Aliás, esta coerência de vida, ela só pode existir quando o coração do fiel, do crente, ele se entrega a Deus, ele confia em Deus. Então, comecemos pelo fim. O segundo ponto, que é justamente a graça de poder confiar em Deus. Vejam bem que nos Evangelhos, nós encontramos a fé, não como uma afirmação que Deus existe. Na época em que o Evangelho foi escrito, isto não era uma questão importante. Não deveria ser também para nós, embora alguns queiram dizer que Deus não existe, nós os respeitamos. Mas eu devo dizer a você que é cristão, que na verdade, fé não é acreditar que Deus existe. Isto para nós é uma evidência. Isto é tão claro para nós, que não podemos dizer que ter fé é dizer que Deus existe. Aliás, vivemos em uma sociedade em que já não importa mais se Deus existe ou não. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Mas nós que dizemos que somos cristãos e queremos viver com coerência a nossa fé, devemos dizer com clareza, Deus existe e eu coloco a minha vida em suas mãos. Isto é ter fé, é confiar em Deus. E Jesus nos pede isto no Evangelho, não tenhais medo. Eu digo a você com as palavras de Jesus, não tenhais medo. A nossa vida vale muito mais do que os pássaros do céu e deles o Senhor cuida. Como não cuidaria de nós? Queridos irmãos, devo dizer ainda que, entre todos os animais, nós, os seres humanos, os únicos que vivem baseados na razão, somos os que têm a dificuldade de acreditar no amor de Deus e confiar neste amor e isto é a marca do pecado, a marca que o pecado deixa em nós. É claro, os outros animais não ficam pensando sobre isso. A grande questão é que nós temos uma marca de desconfiança deixada pelo pecado em nosso coração. Devemos superar esta desconfiança, viver com confiança em Deus. Então eu te pergunto, você confia em Deus? A partir daí, desta confiança, e só a partir daí, é que nós podemos buscar viver uma vida coerente. Porque tudo aquilo que eu faço neste mundo é um reflexo da minha fé, da minha experiência pessoal com Deus. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Ou eu creio em Deus, e eu creio que eu fui feito para Deus e para Ele voltarei. Ou as coisas deste mundo são feitas de maneira desequilibrada, são vividas de maneira desequilibrada. Então, queridos irmãos, nós somos chamados a confiar em Deus e a partir daí viver uma vida coerente. Aquilo que eu creio, eu celebro na liturgia e eu vivo, porque a minha vida, do dia a dia, também se transforma em uma grande celebração, uma grande liturgia da presença de Deus em mim e através de mim, para os meus irmãos, para o mundo inteiro. Então, Deus nos convida com o Evangelho de hoje, confiança e coerência, coerência divina. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.